Aplausos Ele é a dona a sério, que vai ficar na sério Melodinho Fragoso, que vai ser ministro da Melodinho Diretora Municipal de Educação Presidio Abreu, que vai ficar na presidência Pastor Mazinho, que vai ficar na presidência A vice-diretora, Cheia Leite, para a Casa Leite, para o meu amor Gente, nessa abertura, nada melhor do que nós pedirmos, né? A proteção de Deus, as bênçãos de Deus no início do nosso trabalho Quero convidar aqui, Pastor Mazinho Que nos dá a honra de o Senhor fazer uma oração para nós Para Deus abençoar o nosso trabalho E em seguida, o Senhor pode recumprir a mesa Boa noite a todos A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos Amém? Com muita alegria que eu estou aqui, Fernando, ontem, né? Me fez esse convite para estarmos aqui, né? Num momento tão especial, né? Na vida de vocês aqui, aonde vão pegar os diplomas daqui a pouco, né? E nada melhor do que invocarmos a presença de Deus Amém? Porque tudo é permissão de Deus Sei que talvez vocês enfrentaram dificuldades para estarem aqui No meio do curso aí Mas como diz a palavra de Deus, né? Está lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 7, versículo 2 Até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Até aqui a mão do Senhor tem estado sobre a vida de vocês Tem sustentado vocês E confia em Deus Coloca tudo na mão dEle, amém? Vamos colocar de pé para nós estarmos orando Agradecendo a Ele Porque para Ele, por Ele Toda honra e toda glória seja dada a Ele, amém? Você possa agradecer o Senhor por esse momento Que você possa agradecê-lo por essa oportunidade Que Ele está te dando, né? A cada dia nós temos que agradecê-lo Pela oportunidade que Ele nos dá Pai amado, em nome de Jesus Pai, nós estamos aqui nessa noite Nesse momento tão especial na vida dessas pessoas, ó Pai Onde o Senhor se esforçaram, Senhor Para estar fazendo esse curso E que a boa mão do Senhor esteve com eles E que nesse momento aqui a Tua presença, Senhor Possa encher esse lugar Que tudo possa ocorrer aqui conforme a Sua vontade Que o Teu Santo Espírito toma cada coração aqui, ó Deus Que o Senhor possa conduzir, Senhor Esse momento aqui Pai amado, mais uma vez eu Te peço Vem com as Tuas bênçãos sobre a vida de cada um Que esse curso possa ser útil na vida deles, ó Pai No dia a dia, em nome de Jesus Amém e amém Você pode aplaudir o Senhor, amém Obrigado Eu quero convidar aqui a Letícia Para poder ler uma mensagem, por gentileza Por favor Boa noite a todos Quero agradecer primeiramente a Deus Ao Fernando Leão A Prefeitura Municipal de Pico d'Água Que fez com que fosse possível a conclusão desse curso Quero agradecer também a professora Maris Que não mediu esforços para que esse trabalho acontecesse Quero agradecer a todos que de diferentes formas Contribuíram para que essa cerimônia fosse possível Ninguém triunfa sem a ajuda E o melhor de cada vitória É podê-la dividi-la com alguém Que é importante para nós Por isso, nesse dia eu quero compartilhar minha alegria E dedicar minha gratidão a todos Que fazem parte da minha vida Obrigada a todas as pessoas que contribuíram Para que esse curso fosse realizado São resultados da confiança e da força de cada um de vocês Desde já, deixo aqui meu agradecimento Em nome de todos Obrigada Parabéns, Beatriz Que mensagem linda Parabéns Manice Vamos começar a chamar o pessoal Gente, vamos começar a chamar o pessoal para receber o diploma, tá? Em seguida vai ter mais mensagem ainda para ser ouvida Depois vai ter um vídeo ali com todas as fotos durante o curso que vocês fizeram, tá gente? Pode ficar tranquilo que tem muita novidade ainda boa Obrigada Música Obrigado.